Agora nós vamos saber aí os destaques do portal RCN67. Já está vendo tela comigo a jornalista Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Israel. Voltei para o portal de notícias da RCN67, dando os destaques aqui. A Mari voltou, já está falando da previsão. Então voltei aqui para o meu cantinho hoje. E a gente vai para a nossa primeira notícia do portal RCN67, que são sobre os casos de Covid. Em Três Lagoas registra mais de 200 novos casos de Covid e uma morte foi registrada na quinta-feira da última semana. Então os casos têm aumentado muito aqui em Três Lagoas. A gente teve semana passada, inclusive, uma reportagem falando que tinha ainda algumas pessoas internadas aqui no Hospital Auxiliadora por conta da doença. Uma morte, então, aconteceu na quinta-feira, como eu disse. Trata-se de um homem de 82 anos, que apesar de ter o esquema vacinal completo, ele era hipertenso com sequelas de um AVC e ele estava já acamado. O município não registrava uma morte de Covid desde o mês de agosto do dia 10. E, além dessa morte, um paciente ainda está na UTI aqui do hospital por conta da doença. Então a Secretaria de Saúde, ela ressalta que, além das altas do caso, há possibilidade também de subnotificações. Então, aí seriam pessoas que estão gripadas e não fizeram o teste, não foram verificar se está positivado ou não. E ainda as pessoas que fizeram o autoteste também em casa. É necessário, então, sempre ter esse alerta, manter o uso de máscaras, álcool em gel. Se você não for em um lugar que tiver muitas pessoas, tiver uma aglomeração, sempre tomar cuidado, porque a gente está vendo que está aumentando o número de casas, principalmente agora com o final do ano. A gente sabe que tem muita reunião, muita festa, é Natal, é Ano Novo, o pessoal comemorando e sempre tem aglomeração, juntando toda a família. Então, aí tem que ter uma atenção redobrada. Mas, Israel, agora falando um pouco da nossa segunda notícia, eu vou chamar até você aqui na tela de novo. E eu quero saber o que você vai fazer com um pouco mais de 400 milhões de reais. Já pensou em dinheiro? Eita! Essa dinheirama toda é a mega da virada, dona Bia? Exatamente, Israel. Bom, se eu ganhar notícias minhas, você não terá, porque eu vou pegar esse mundão aí, meu filho. Não sei se eu volto mais não, viu Bia? Você não vai me chamar nem para fazer um churrasquinho, para comemorar? Depois você pode ir, mas... Calma, calma. Quando a gente ganha esse dinheiro todo, não pode alarmar muito, não. Tem que ficar na surdina, viu? Mas eu espero meu convite. E você já sabe que vai fazer esse caso, ganhe na mega? Eu não tenho nem roupa para esse evento, Israel, caso isso aconteça. Eu não estou nem um pouco preparada. Mas eu vou trazer a notícia aqui para o nosso público, então, que é a nossa segunda notícia falando sobre a mega da virada. As apostas, então, feitas a partir dessa semana já irão valer para a mega da virada. O prêmio, ele está acumulado aí em, cadê, 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 31,450 milhões, não acumula mais. E se houver ganhadores na faixa principal com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram da segunda faixa, que seriam com cinco números. E assim por diante. Caso apenas um ganhador leve o prêmio na mega da virada e aplique todo o valor na poupança, ele receberá, em média, 3 milhões de rendimento apenas no primeiro mês. As apostas para a mega, então, podem ser feitas até às 17 horas, 5 horas da tarde do horário de Brasília, do dia 31 de dezembro de 2022, em todas as lotéricas do nosso país. O valor da aposta simples da mega, são com seis números, é de R$ 4,50, um preço muito acessível que pode aí render um dinheirão, Israel. E esses são os nossos destaques do portal de notícias RCN67, tem muito mais matéria lá. Então, é só o nosso público ir conferir que o site está atualizado todos os dias. Agora, Bia, você já entrou no bolão ou você vai correr o risco de que você está sozinho jogar com os amigos? Ah, eu vou, acho que eu vou entrar num bolão, né? O que você acha? Quer entrar comigo? Lógico, Minha, eu estou aqui já garantindo aqui, todo bolão, quando eu estou fazendo um bolão, está lá, já estou lá para garantir. Vai que você ganha, né? Então, eu vou junto com você aí, na sua sorte. Isso, a gente faz uma boa comemoração de final de ano. Ei, tá certo, Bia, obrigado pela sua participação, trazendo os destaques aí do portal RCN67. Acesse lá, rcn67.com.br.